De jogo, na tela da BTS Brasil, o seu canal dos eSports, com o amigo Flytable, e com balones nos comentários. Vamos aqui, vamos! Aqui, enfim, né? Pelo menos alguém usando aqui a persona do... do DK. Bem, então é isso. Olha só, todo mundo te bando aqui, ONS, hein? Vamos lá, muito obrigado, Drunk Juliet, mandando aqui aquele caminhão de beats pra gente. Valeu demais, meu caro. E vamos lá, vamos apresentando os times, começando pelo time da Sunga Barramidas. Nós temos o Duster jogando com sua Winter Wyvern, nós temos o Invoker do Analog, nós temos a Luna na mão do RDO, nós temos o Axe do NS. E agora sim, Caps fazendo seu trabalho de Clockwork. Então, NS Art jogando com seu Axe. Pela equipe da BTS, nós temos o Warsickle, fazendo seu trabalho com o Rick. Nós temos o Oscar jogando com o Darkseer. Nós temos o Gipepe 420 jogando com o seu Nyx Assassin. Nós temos o Mentirinha jogando com seu Ancient Apparition. E por último, Dragon Knight na mão do BTS Shaolin. E vamos lá, vamos chegando aqui pra vocês. Por enquanto, nenhuma movimentação. Parece que o Axe tá aqui na frente, fazendo a linha de frente, mas não tem muito problema, né? Não, vai ser bem respeitado, duas runas pra cada lado. Vamos ver o que o Shao vai fazer, enfrentando nada mais, nada menos que o Analog, cara. Pra mim, um dos midlaners brasileiros aí mais cabulosos. Shaolin na trilha do meio. Jesus me chicoteia. É isso mesmo que eu tô vendo? É, rapaz. Olha, só fazendo o bodyblock dos deuses. Tá quase, né? Tá quase bom, patrão. Foi quase bom, tá? Não, foi bom, sabe por quê? Ele avançou de um jeito que agora os clips foram pra baixo. Ele puxou isso. Como assim, cara? Ele perdeu? Deixa eu defender meu emprego aqui. Não, não tem que defender não, velho. Agora é hora de descontar todas aquelas horas que você ficou trabalhando lá, tranquilo, com problemas. Todas as vezes que ele fez você pagar, assofar. Então, opa. Olha o entregador. Não, bem jogado. Enquanto isso, nós temos o RDO aqui na parte de baixo farmando bem. Eu sei que é bem difícil falar, mas pra quem você aposta aqui... Por enquanto, a gente vê que eles estão fazendo um bom trabalho. E olha só, o RDO conseguiu consertar essa rota, né? Pois é, o RDO conseguiu... Ah, cara, é o RDO, né? Não tem nem muito o que dizer. Tremendo jogador. É, cautelização ártica, foi pra cima, tentando brigar. Lá na trilha do meio, nós já vemos aqui... Olha, por enquanto, o Shaolin tá se dando muito bem aqui, né? Com esse seu... Aí, opa. Já tomou aquele... Aquela pancadona aqui. O Shaolin veio pra cima, a cauda de dragão. Já utiliza o primeiro escolho. Pegou nível 3 antes, fala dele. Quem é analogue? Quem é analogue? É só alguém que vai dar uma surra, né? Pelo menos eu espero. O analogue, pelo amor de Deus, tá? Me ajuda aí, me ajuda eu te ajudar. Voltando aqui, por enquanto, tipando aqui o N... É, mentirinha tá abusada, hein? Eu quero ver isso daqui a pouco, hein? Daqui a pouco esse machado vai cantar na cabeça do mentirinha, eu tenho certeza. Enquanto isso, lá na parte de baixo do mapa... RDO. Opa, o Oscar tomou aquela lambada, então tá tudo certo. O RDO consegue aqui fazer esse avanço e tá tudo certo. O lado ruim dessa lane pra equipe da BTS é que o RDO, com certeza... Ele já traz ali uma abraçadeira épica, né? Já pra poder ter um... Opa. O Oscar vai tomar bastante dano. Tá tentando sair correndo. Não consegue. Olha o tapa. Veio o vácuo. Ele vai tentando driblar. O Oscar consegue, mas o First Blood cai na mão do RDO. First Blood pra equipe da Midas. First Blood tranquilo ali no Oscar. Eu ia falando que a Luna trouxe uma abraçadeira élfica e dois galhos de ferro justamente pra poder ter um pouco de dano ali, básico, e punir sempre todos os creeps que o Oscar inventar de colocar a Carapaceônica. É uma sacada boa que ele pode fazer na lane, porque a Carapaceônica é uma magia que tira muito dano. O ano da Luna, né, cara? Atrapalha bastante. Ela só não sofre muito por ser um herói range. Então é mais tranquilo. É, de longo alcance. Então vamos lá. Bem, chegando aqui mais uma vez, já começa a normalizar, né? O Shaolin já começa a perder o mid, tá tudo certo. Enquanto isso, nós vemos aqui a rotação. O Oscar consegue escapulir. O Nix Assassin do Guipepe tenta fazer aqui um corte de onda de criaturas muito fajuto, por sinal. E lá na parte de cima do mapa, vai pra cima. A Renan Wars tenta fugir. O Arsicle se segura mais uma vez e a fome de batalha tá batendo na cabeça do mentirinho. Pois é, essa eu acho que é uma das magias mais chatas do... Do jogo, assim, né? Você como suporte, um suporte que tem uma pool life pequena... Opa! E o Guipepe, pra variar, caiu. É, tudo isso pra não deixar eu jogar de técnicas, né? Beleza, Guipepe. É isso. Ó, e o chip rolou, hein? Já tá rolando o chip, hein? E todo mundo... Os caras vão gastar o chip do mês hoje. O Arsicle fica olhando ali. Enquanto isso, nós temos aqui na trilha do meio Shaolin. Passa perdido. Tá mais perdido que cego em tiroteio. Enquanto isso, nós vamos aqui na trilha do meio. Olha só, o Analog deveria tá perdendo essa roda. Ele já tá ganhando. Então, aí é difícil, né? É, o Invoker, ele tem alguns benefícios em lane, né? Coisas que o DK, teoricamente, contraiam total. Ele tem um dano legal, um dano expressivo pra poder punir em lane. Só que o DK tem muita regeneração. O Shao já põe três pontos no Sangue de Dragão ali, justamente, pra poder ter essa liberdade. Perdeu toda a mana, hein? Já acabou a mana agora. Vai trocar ali, honestamente, com o Analog. Só que fica nisso, né? O Analog vai trocar aqui, ele que vai pro Quasuex. Não quer dizer, tá tudo sossegado. Enquanto isso, nós temos a eliminação aqui do Guipepe. Que foi na parte de baixo do mapa. Troca agora, mais um tapa e um Double Kill para o nosso querido RDO. Pois é. São já quatro mortes na equipe da Midas e quatro mortes na equipe do HC, do posição 1 da equipe da Midas. Cara, isso pode ser complicado. 4-0-0 pra ir ao RDO. Exato. E deixar um RDO de Luna, farmando bem, e ainda pegando o kill. Ai, complica a situação. É, eu também. Eu vou ter que concordar com o chat. Eu trocarei o Guipepe pelo selão e, quem sabe, um mousepad. E muito obrigado, BKCFG. Valeu aí, ó. Mais um mês, tamo junto. Valeu demais. Faltam 68, galera. Faltam 68. Pra gente bater a meta de 1.800 inscritos, ainda dá. Eu confio, eu acredito em vocês. Muito obrigado a você, meu caro. BKCFG. Valeu demais. Enquanto isso, nós vemos aqui o NS já dominando. Ele vai pra cima. Nossa, mãe do céu. Ele foi naquele, naquele pique, hein. Pois é. O Axe já tá voando, né. Olha, olha o dano. Meu, já é. Mentira. Ops. E aí, cadê o chip, mentirinha? Ah, tipo, parabéns. Mas é isso aí. 5x1, 7x1 é real, hein. É. Só pra lembrar, né. É. E era um avesso, uma mana. Pera aí que vai caindo aqui agora por enquanto. O Guipepe já caiu. O 6x1 já veio. O Oscar vai tentar sair no surto. O surto foi controlado. Quem vem chegando é o Analogue. O Analogue veio. Junta mesmo com o RDO. Ele vai ter aqui o controle. Veio pra cima. Passa o tornado. O 7x1 de todo dia. Vai ter invasão no CT, balones. Ah, vai ter. Ou talvez eles estejam fazendo a famosa tática do porco gordo, né. Pode ser aqui, né. Não. Pera aí. O problema é que teve aqui uma lambada. Foi isso? É, foi. A machadada cantou aqui em cima. O problema é que o porco tá sendo gordo em todas as linhas. É. O que que eu vou falar, né. O que que eu vou falar. Olha o mentirinha. Olha o mentirinha. Ele que eu não sei o que que ele tá fazendo ali, né. Mas acho que tá lá entregando essa vida. É isso que vai acontecer. Analogue vem chegando pra cima dele. O mentirinha vai tentar dar o juke. O juke. 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 Já tomou o primeiro controle. Onda de frio. E aí, meu amigo. Você vai fazer o quê? Você vai tentar sair? Tentar usar fogo de fada? Varinha mágica? Meu Deus. Meu Jesus amado. Que vergonha, balones. Pois é, cara. Se tivesse um tex no lugar aí, eu... Era diferente. Não bati para não estragar o velório. Tá vendo? É isso. E ainda tá sendo insultado ao vivo aqui, ó. O Cafs já mandou a real pra eles. Enquanto o ICNS, a arte não quer saber de brincadeira, ele vai aqui para o Sua Vanguarda. Vem chegando mais uma vez o Cafs. Eles têm visão aí. Já percebeu. É bem jogado. Agora o Cafs tem um sexto sentido impressionante. Enquanto isso, o Orsicle. Peraí que eles vêm chegando. Pra cima do DK. Olha só. Que incontração foi essa, Shaolin? Jesus amado! Jesus me chicoteia! Que horror! Enquanto isso, nós vemos o Gipep. Ele vai caindo. Vai perdendo a sua vida miseravelmente. Mais uma chacina do Analog. Taca no Gipep é divertido. Duvido que alguém me convença ao contrário. É, né? Coitado. Eu só tenho dó de uma pessoa, cara. Eu tenho certeza. Sabe aquele... Aquele... Aquela cápsula de treinamento do Dragon Balls? Eu tenho certeza que o Oscar tá fazendo essa cápsula hoje. Ele não tem condição. Eu queria ver... Eu queria ter a câmera do Oscar lá. Mostrando eles lá. Como é que eles estão se comunicando. Meu Deus. Olha, teria que ter de verdade. Isso eu desejo muito que olhe uma facecam no jogo da BTS contra o jogo da Visagerina. Não é vulcão sobre isso. Matrimônio líquido. O tricórnio da equipe da Midas na frente. Olha, nós já estamos com 10 minutos de partida. 4k de vantagem. Mas é isso, sem dúvida, muito também por conta do NS. O NS com o Axie foi bem esperto. Ele primeiramente trouxe o machado supressor e 3 galinhos de ferro ali com os tangos pra poder curar. E já fechou a vanguarda rápido. Aí, cara, o Ars não ia clicar na lane. Não tem como. Não tem como. Como é que vai clicar? E olha os stacks que a Luna tá fazendo agora. Todos feitos ali pelos seus suportes. Tá farmando bem demais o RDO. E agora vai dar aquela explodida, né? Ele que já tem a Máscara Mórbida. E agora vai finalizar ali a Lança Dracônica. Um pouco mais de status pra essa Luna. Realmente, dando uma olhada excepcional. E temos mais uma kill aqui. Quem cai aqui é o pobre coitado do Sr. Oscar e o Analao Gui Pepe também. E olha só, olha a quantidade de stack que tem aqui. É, só tem um stack aqui de um lado. Só tem um stack aqui, Micho Roku. E um stack aqui que se bobear agora a Luna rotacionando, ele deve pegar esse stack. Ela que ainda tá ali, já com a sua Máscara Mórbida. E já tem, na verdade, a Máscara da Loucura finalizada, né? 6.300 de ouro por enquanto. O Black Ghost, ele mandou Shaolin vs Kray. Basicamente, Noteo vs Nish. Não sei de onde é que você tá tirando isso. Briga de ruins. Enquanto isso, vem chegando. Olha só o NS. Ele vai pra cima, controlando o Shaolin. Vai tomando muito dano. Calda de dragão. Passa agora o tornado. Pra cima do Mentirinha. Veio parede. Pra cima deles. O Shaolin vai caindo. Já levou o primeiro. Maldição do inverno. Pra cima deles. Já caiu o segundo. Isso é um desastre. Tenta chegar o Rick pra comprar essa briga. Não consegue. Perde miseravelmente a equipe da BTS. Enquanto isso, nós vemos o Clock. Vai saindo. Vai saindo, inclusive, o Duster. Jogando na cara. Esbufeteando. Dando na cara do time da BTS. Olha o Warsley. Ele foi pra cima. Meu Deus do céu. Que jogada horrorosa. Ele tenta fugir. Mas será que ele vai conseguir? Fumaça utilizada. Vai controlando mais uma vez. Doug e Pepe vai caindo. Cai miseravelmente. Quem vai caindo agora dessa vez? É o Link's Assassin. Se seguro. Meu Deus do céu. O Oscar também é eliminado. Ele pelo menos leva o Duster. Com isso, 2x2. Vantagem da equipe da Midas. Da... Ué. Não sei se está com dúvida. É porque caiu o Oscar contra dois suportes. Na verdade, foram quatro. Na TF total. Foram quatro. Porque o DK e o Mentirinha. O Shaolin e o Mentirinha também tinham caído. É. Está difícil, hein? Então, vamos lá. E o X-Loss falando aqui. Nunca vi um Flytable tão feliz. Cara, o que eu posso falar para você? É errado? Você não está. Já avisando o Suicida ali. Que pelo jeito a gente vai ter que ativar o Esquadrão Suicida, né? É. Vai ser. Vai ser difícil. Mais uma vez. Hanna, o Arsicle chegando. Ele que já está tentando fazer uma lâmina difusora. Está com 4.300 do jeito que está. Daqui a pouco o Clock passa ele. E era mais uma vez um Knicks Assassin do Gui Pepe. Tomando uma machadada do NSA. Ah, o NS está 5-0-3. O que eu vou falar desse Axe, né? É. Está bailando, né? Está na balada. É, pelo jeito. Vai ter. Olha só a maldição do Inverno. Para cima de quem? Para cima do Rick. O Rick vai caindo. O truque do ofício. Ele vai tentar fugir. Será que consegue? Passa o Tornado. Bateu em cima. O Gacho! O Cafes leva essa kill. Enquanto isso, o Oscar tenta buscar alguém. Será que ele consegue? Vai passeando agora, mais uma vez. Controlado agora. Quem vai caindo é o pobre coitado do Cafes. Ele que é eliminado. 18x4. E o Duster já sabe a mente. Já dá TP. Já conseguiram levar tudo. Enquanto isso, nós temos o NS Artis. Tranquilo. Sossegado. E um RDO cada vez maior. 9k. Só mais do que o dobro de farm do Sr. Renan Wars. O NS está tão de boa que ele tem 1.300 de gold na bag e deve estar aguardando para aplicar na bolsa. Olha o Ars. Eles vão tentar pegar. Não conecta. Vai dar DP. Flaco utilizado. Enfim, né? Aleluia, irmão. Eles conseguiram matar alguém. Uhul. Bem, primeira kill em cima da NS Artis. 5, 0. 5, 0, 3. O Invoker está 5, 0, 4. O... Quem mais? A Luna está 5, 0, 4. É... Como é que é isso mesmo? E o Gui Pepe está 1 barra todos, né? É. E o Amassado falando aqui. O Flytable Oscar deve estar sentindo a mesma coisa que eu sinto quando eu jogo com você. Seu mentiroso. Você que é o entregador da partida. Tá? Enquanto isso, o Ars. Eles vão para cima do Ars. Utiliza sua Blink. Shaolin já tomou o gancho da chute utilizada. Ele vai para cima. O Eclipse utilizado. O Shaolin está morto. Vergonha nacional, esse DK. É... Agora o Shaolin se posicionou um pouco mal ali. O RDO, sem dó nem piedade, né? Já aproveitou ali do seu Eclipse para tirar o Midlander da equipe da Beyond the Summit da lane. Do jogo. Opa! Ei, Lele! Tem um Nix Assassin ali. Errou agora o Cacau. O Grito NS. No fim das contas vai tentar fugir. Ih, rapaz, encontrou! Encontrou a criança. Ele vai passar mais uma vez. Utiliza tudo o que pode. E não tem o que fazer. O Gui Pepe eliminado. 20 a 5. Fora o baile. Tem o Mentirinha sendo controlado. Utiliza tudo o que pode. Veio a maldição do inverno para cima do Mentirinha. O Mentirinha está morto. Vai tentar fugir o Oscar. Oscar vai para cima. O NS Art também. Eles vão controlando o DK. Já teve o Grito. Veio a parede para cima dele. Machadada na cabeça. 22 ganchos. Utilizado para cima do Shaolin. Ele vai tentando sobreviver. Mas mais uma machadada. Que jogo tenebroso está fazendo a equipe da Beyond the Summit. É. Eu achei que ia dar 30 minutos, guys. Olha, eu estou feliz porque já passou dos 12, tá? É, na verdade, o clássico são 14 minutos e pedidas de GG pelo cabeça de nós todos. Cabeça de outatória. Seu Crescent. Saudades. E olha só, os Sins fans chegando ali, mais uma vez, sendo pichado. Já conseguem levar ali ao primeiro. Controlou a torre de número 3, já era. E agora joga um pouco mais tranquilo. Bem, e o OBV Park falando o seguinte. Por que a BTS gosta de passar vergonha, bem? Bem, esses 10, né? Só para deixar claro, tá? Esse é o time da academia. Quando junta Sherlock, Enoch, Flytable, o Arjará na época, aí a coisa mudava. Opa, pera aí que o Axe veio. O grito aconteceu. Eles vão tentando. Gancho utilizado para cima do Mentirinha. Vai tentando sair. Por enquanto não conecta. Agora sim, conseguem pegar o Invoker. Finalmente o Cafes consegue levar o Mentirinha. Só que aí o Cafes está meio miado de vida. Ele vai tentar fugir. Por enquanto está tudo certo. Vai tentando sair. Correndo vai dar TP. Só que aí teve um DK utilizando o surto com a daga de translocação. E no fim das contas, três eliminados. Está brincando já a equipe da Midas, né? Já está se divertindo, né? O Axe que foi para uma bota de teletransporte. Sei lá, quando eu vi a última vez a Axe de bota de TP. Cadê o Refresh Pet para trazer esse dado? Nunca, jamais na história desse jogo, a gente viu o Axe de bota de TP. Está faltando pouco. Então vamos lá. Chegando aqui o NSArte. Nós vemos o Cafes também fazendo o seu trabalho. Invoker do Memihammer. Martelo meteorítico para o Invoker. Quando foi a última vez que você viu o Invoker de Quasuex de martelo meteorítico, o Balones? Não. Nem o Refresh Pet ia trazer isso. Ai, ai. Então vamos lá, né? Ó, 21 horas, BTS Brasil versus Team Visagerino. O pai ainda falou ali para mim que teve sim o Axe da Major. É, então... É, eu vi até Axe de manta, então nada muito complicado. Enquanto isso nós tentamos ver o Rick. Vai sair. Tenta fugir. Adaga de translocação. Só que o Fuget Sinalizador já leva mais um. Vai tentando sair. Cauterização ártica. Bota o Shaolin para cantar. Olha o Memihammer fazendo o seu trabalho. E é mais uma eliminação. 26x8. Olha. Precisa falar mais alguma coisa? E o mentirinho está passeando ali. Deu até um pause. Vai desconectar também? Vai desconectar também? Acho que não, né? Vai pelo Memihammer. Pediu Mercy. É. Aí. Anime? Meu Deus. E ó. Tipado. Tipado o Mentirinha. Tá jogando bem, meu garoto. Todo mundo tá adorando. Em especial o time da Bidas. É. Como diria nosso querido, maravilhoso, lindo. O Thor da BTS. O Sebratele. Mandou ali ó. O time tá jogando demais, sim, da BTS. Só tá precisando dar uma trabalhada na comunicação. Team play, posicionamento, coordenação, utilitário, time, confiança, mira, economia. Controle de skill shot, movimentação, noção de jogo. E vão morrer de novo. É. E vai tentando aqui mais uma vez. Tá tentando pelo menos. Uma pessoa a gente vê que tá tentando, que é o Oscar. Ele consegue um rampelo. Vá com a parede. Tenta sair agora. Não consegue. Eles não conseguem matar ninguém. Eles não conseguem matar ninguém. O Wars vai caindo. Meu Deus do céu. Que desespero. Tá dando vergonha ali. Agora, como é que é a palavra? É cringe, né? Vai pra cima deles. Já levou o Darkseer. Agora sim. Mais um controle. Pra cima do Shaolin. Shaolin detonado. E vai tentando o Gipep. Gipep tá ali, né? Tentando. Mas já largou o teclado. Já largou o teclado. E com isso, mais uma eliminação. Quatro eliminados. Ninguém cai da equipe da Midas. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Ops. Me tirei ao próximo. O que que tá fazendo ali? Alguém me explica. Por favor. Alguém pode me explicar o que que o mentirinha tá fazendo do lado errado do mapa? Já tá até brincando ali com ele. Brincando com a comida. Ai, ai. Meu Deus. Acertou. Ei. Jesus amado. Jesus amado. Jesus amado. Jesus amado. Jesus amado. É, né? Tudo isso pra não ter o teclado do balanço. Eu vou falar isso até o fim dos jogos da BTS. Que não teve teclado do balanço. Pra ter o Gipep de Knicks. Fidano. Meu Deus. Olha. Eu não sei o que que é pior. E olha o stack que o RDO vai fazendo agora. Comeback is real. É, né? Parece. Obrigado, né? Pela. Olha lá o Gipep. Olha o gancho. É, já era. É, agora foi. E Pepep é eliminado. O Cafis leva essa kill. Cara, não tem como narrar. Isso aqui é mais... É bater em cachorro morto. Jesus amado. E olha o Axe. Vai tentar pegar. Mais uma vez o NS tentando sair. War Circle chegando pra cima deles. Eles têm visão dele. Vai tentar fugir. Será que consegue? Truque do ofício. Chegou o DK. Controlado. Mais uma vez o Clockwork. Vai pra cima deles. Maldição do inverno. Pra segurar o Shaolin. O Shaolin vai tentando. O cajado de força se segura. Agora perde toda a mana. E no fim das contas. Ninguém cai. Mais 18k de patrimônio. 22 minutos de partida. E agora? Salvou o chefe. Vai lá. Mentirinha salvou o chefe agora. Mas aí, né? Se ele não fizer isso. Quem que vai fazer? Eu tenho certeza que o Oscar não vai ser. Bem, voltando aqui na parte de cima do mapa. Nós vemos agora mais uma vez o RDO. Distribuindo dano nessa torre. É ele que foi pra lente do Ether. E olha só. Eles vão tentar uma cagada ensaiada. Parece que vão conseguir. Ou não. Revirou. Olha a vira-volta. Foi pro lado. A machadada já cantou. O War está ali olhando. Está tentando matar o Duster. Mas está difícil. Eles vão tentando. Mais uma vez. Vai correndo. Agora o Duster. Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu não sei o que dizer, mas... Esse jogo está inenarrável. Agora sim, né? Enfim. Eles conseguiram. Bota a criança pra voar. O Wars vai cair. Não tem o que fazer. E recompra agora. Nossa mãe do céu. Será que ele vai conseguir morrer? Jesus me chicoteia. Que jogo lindo. Só que não. Ai, Mentirinha. Ui. Já foi. Vai tentando mais uma vez. Recompra do Mentirinha. Pra fazer nada. Pra virar o cinegrafista do jogo. Maldição do inverno pra cima do Guipepe. Vai subir na base o Cafes. O Cafes vai tentando. O Mentirinha é o próximo alvo. Ele vai dar o dieback. Toma. Uma machadada na cabeça. Que jogo, senhores. Que surra. Muy bien chicos. Teve um ganjo ali. O Cafes está indo na T4. E olha só. Linda jogada. Tá faltando pouco. Em 2075 a gente vai ver o time da BTS aí. Quem sabe vencendo uma partida. Cara, e o RDO tá montando. Ó, até o... Perdeu até a fala aqui. Peraí que pode ter sido uma cagada ensaiada aqui agora. Eles vão tentando jogar o Duster. Abraço gelado. Pra comprar tempo. Já caiu de novo. É oficialmente um Team Wipe. Vai acontecendo. É um Team Wipe. E é isso. O Sebratelli falou que vai subir no X-Video. É, eu tava... Ô, Sebratelli, faz um favor pra mim. Joga pra mais 18 aí pro público mais 18. Porque tá difícil, viu? E agora sim, o Ultra Kill do RDO. Cara, o RDO botou a galera no bolso e foi que foi, né? É, e mais uma vez. Ó, Rampage pro RDO. Vai tentar pegar alguém. Será que vai ser um duplo Rampage? Ele vai pra cima. E é um duplo Rampage pro RDO. Vai pra entrevista? Galera tá no Discord. Vamos descer lá? Eu acho que compensa, né? Compensa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É o momento. Vamos lá. Atenção, senhores. Estamos invadindo aqui a transmissão. Poderiam explicar, por favor, a toda a nossa audiência o fiasco que foi essa partida? Olha, eu gostaria de falar uma coisa aqui e acabou o time nessa porra. Estamos aqui, mano. O cara não joga ontem e chega hoje pra zoar, né? Foda, mano. Mano, eu queria dizer só uma coisa, velho. Eu queria mandar um recado. Acabou o time nessa porra. Foda, eu ainda tentei motivar a galera. Falei que se a gente vencesse tinha aumento pra todo mundo, mas nem assim, mano. Que vergonha, né? O famoso aumento do G-Bap não veio dessa vez também. Não, mas parei, parei. Falei, voltei, voltei com a família. Oh, mas como é que... Falam do meu DK aí, mas como é que joga com mentirinho de acidente? Eu vi Chaolin surrando analog no mídia. Hum. Até porque... Primeiramente, vocês não podem falar nada de mim que eu ganhei a minha lane, entendeu? Aí, ó. Aprendeu comigo. Muito bom. Ganhei a minha lane, perdi o jogo, perdi o jogo. Errei todas as ultis, errei todas as ultis. Mas o que importa é que eu ganhei a minha lane, entendeu? Bem, então tá bom. Não, respeita. Bem, com isso, a gente vê aqui... Eu tenho que fazer minha defesa, Flay. Sim, pode ficar a vontade. Minha defesa, eu tinha um único objetivo nesse jogo, que era fazer um combo com o Oscar, e, graças a Deus, conseguimos executar algumas vezes, né? De horas. Que eu não vi nenhuma. Pô, tu não viu o vácuo ali? Teve no Rocha, teve na defesa do top, teve no trono. Eu só tenho dó do Oscar, porque ele tá... E, Lenny, que tu ganhou a mentirinha. Sofrendo. Eu não tenho porcaria nenhuma, mano. O top foi horrível, velho. O pior esporte da história, eu tive que voltar pra isso, porque tu perdeu o top horrível, mentirinho. Como assim? Volta sim. Não, 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 não. Isso de cimento, velho. Valeu, falácias, falácias. Entendeu? Se tu me medo de cimento... Não, peraí, não, pô, pelo amor de Deus. Então, deixa eu voltar pra sala aqui, vocês vão ter bastante tempo. Não, cara, nem de Rick. Se um Rick não consegue dar last hit debaixo da torre, entendeu? Ele não é merecedor de jogar de Rick. Não, vocês apoiaram pra um clock, mano. Vocês apoiaram pra um clock de instalação. Não, clock nem tava na lane. Clock nem tava na lane. Não, entendeu? Era só o Axe. Bem, com isso, então, eu vou pra outra sala. Muito obrigado pelo depoimento. Tranquilo, apaziguado. Do time, velho. Do time. Acabou desbande. Acabou desbande. Ah, meu, te jogar tá foda, rapaziada. Desbande, desbande, desbande. Então é isso, nós vamos voltar aqui. Muito obrigado pela entrevista maravilhosa. Agora sim, pra vocês que estão aqui. Ô, Balones, MVP dessa pichotagem que a gente viu agora. Tá furtado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.